Vanessa, eu não conheço o seu trabalho, é o seu primeiro trabalho esse? É o meu primeiro grande trabalho, assim, eu já tinha feito uma websérie, um curta, e aí foi Netflix, 3%. Mas você tem mais história, né? Ah, já fiz uns trabalhos antes daqui, nada como isso, pra mim, nada que se compare a isso, mas fiz trabalhos importantes, fiz o Pedrinho, fiz o Maração, fiz algumas novelas. E isso de, você falou, a nada grande, assim, esse negócio de ir pra Netflix, é muito grande na cabeça de vocês? Cara, é muito grande. É. É quase inacreditável, assim, eu sempre fui fã, gente, né, sempre fui muito fã das séries da Netflix. Qual a perspectiva agora? Vamos dizer assim, a Netflix é grande, tá no mundo, vocês vão pro mundo inteiro. Profissionalmente, tem alguma perspectiva, vocês já pensam em alguma coisa? Ou estão esperando acontecer? A gente focou muito no Brasil, né? Eu acho que o mercado internacional vai ser uma incógnita. Eu acho que a língua portuguesa pode ser, entendeu? Eu não sei como isso vai, se as pessoas vão querer ver. Porque o espanhol é mais espalhado pelo mundo, né? Então, o Narcos, por exemplo, que é um case de sucesso, vamos dizer assim, de uma série falada em espanhol, que teve sucesso mundial. A nossa é falada em português, então, pra mim é um grande mistério, assim. Eu ia adorar ver como as pessoas na Coreia vão receber essa série, entendeu? Mas é, tipo, muito misterioso, eu não sei. E acho que a língua pode ser um... pode ser... pode, não sei. Eu tô bem feliz, porque, assim, primeiramente, como a gente tava falando agora, por ser uma série brasileira, a gente fez pra cá, com a cara do Brasil. E ter essa ideia, ainda pra mim, tudo isso é muito grande, assim. E eu não tenho como explicar isso, mas, de qualquer forma, acredito que vai ser uma experiência incrível, né? Porque, imagina, 190 países, eu não tenho ideia... É inédito da minha carreira, assim. Nem ideia de como vai funcionar isso, pra ser sincero. Mas acredito que vai ser muito bom. Mas a nossa expectativa é, tipo, né, a gente focou no Brasil, assim. Tanto é que a divulgação inteira, é tudo pra cá. Tudo primeiro aqui é nosso, sabe? É nosso, é brasileiro. Exatamente. Ninguém pediu pra falar isso, mas a gente foi... Pelo menos, falo por mim, a gente foi muito bem tratada no processo. Então, assim, a gente se sente muito à vontade mesmo e bem-vindo. Então, acho que isso é uma qualidade da equipe que fez a gente se sentir em casa. Por mais que pareça, uma empresa gigante, foi muito família, muito acessível, pé no chão. Os executivos são jovens, assim, conversam de igual pra igual. É muito à vontade. Eu tive muita liberdade, muita troca. O fato de ser a primeira produção brasileira, também a gente conversa muito sobre Brasil, sobre produzir, sobre... Eu curiosa de como eles fazem lá, eles curiosos de como a gente faz aqui. É muito acessível. Eu tô amando, assim. E sempre fui fã, sempre estive do lado de cá, vendo as coisas. Do lado de cá. Do lado de cá, do lado de cá, do lado de cá. Vendo as coisas, atrás da tela, ali, vendo e sendo muito fã. E talvez, eu nunca imaginei que um dia, assinatura aqui no Brasil, eu fosse fazer parte de algo como isso. Tipo, alguém no celular em Londres. Vai estar já assistindo. Assistindo. Dublado, talvez. É muito diferente das outras, não sei, vocês fazem TV normal, no caso aqui, streaming. É, não é diferente. A produção é toda brasileira. É igual as séries que eu já fiz aqui, filmes, né? Não mudou nada. É, nada. Me senti muito numa pegada de cinema também, né? Pela liberdade. A Boutique é uma produtora nossa, também. É, e a gente estava todo mundo em casa, todo tempo, porque sempre vê essa questão, né? A Netflix, a empresa, mas assim, quando a gente chegou pra começar, a gente falou, bom, a gente tem casa. É Brasil isso aqui. A gente está no nosso quintal, né? É um processo parecido com o do cinema, mas o fato de serem os capítulos, então também a estrutura toda de gravação, ela é levemente modificada. Mas é uma estrutura de sete de cinema. Eu não tenho experiência com cinema e nem muita experiência com atriz, então acho que eu não consigo responder essa pergunta. Então, foi super relax, cara. Maravilhoso, pra ser sincero, assim. Porque dá uma ansiedade enorme. Agora é mais que dia 25, tá aí já, né? É sexta-feira. Então começa a dar um friozinho bom na barriga, sabe? De imaginar que tudo isso, que foi um trabalho muito extenso, assim, de muita dedicação. Foram muitos meses de trabalho, de criação, de filmagem. Então, ver que isso está pra nascer. E é um mercado novo. Streaming, Brasil, elenco brasileiro. Então a gente está nesse lugar, tipo, vamos ver como é que é isso, porque é muito novo. Então, e ainda é ficção científica, uma coisa que o mercado brasileiro não está acostumado. Sei lá, a Globo agora soltou o Supermax. Mas que os fãs adoram, que os fãs brasileiros são, tipo, muito... Então, mas é engraçado, é uma coisa que brasileiro não faz ficção científica. Mas sempre que eu assisto a ficção científica brasileira mesmo, na internet, que tem um pessoalzinho que faz alguma coisa, eu sinto um pouco, a linguagem parece um pouco dura. Parece que, quando a gente ouve ficção científica nas gringas, o inglês falando, pra gente, o cara fala, ah, porque eu vou atravessar 15 estrelas e passar, subir na nostromba, entrar no buraco negro, pra gente não incomoda. Em português, pra mim, isso parece que incomoda um pouco, porque não sei se a gente não está acostumado a falar isso. Como atores fazendo ficção, falando do mar alto, falando de coisas que são viajantes, vocês sentem algum problema na narrativa? Pô, eu sou absolutamente fã de ficção científica, e sabe que eu não sei se eu acho que o 3% é uma ficção científica, sabia? Tem elementos futuristas na série, claro, tem espaço nesse futuro distópico, nesse Brasil distópico, mas pra mim está mais no campo da distopia, assim, sabe? É que eu acho que a nossa série é mais distopia do que ficção científica. Então, nesse sentido, o Brasil é uma grande distopia, se você parar pra pensar, né? Principalmente politicamente, economicamente, a gente vive esse extremo, muita miséria, né? E, tipo, uma elite, assim. Tanto é que a gente filmou em lugares em São Paulo que a gente não mexia, a gente ligava a câmera, ia com figurino, e esse era o nosso mundo Mad Max, vamos dizer assim. Então, eu acho muito acessível, eu acho que como a gente ainda não fez uma distopia no Brasil, porque a gente tem tudo pra fazer, nós somos uma grande distopia. Então, pelo contrário, eu achei o casamento perfeito, assim. E os termos, assim, uma coisa ou outra, mas é a nossa linguagem. É a nossa linguagem total, assim. É colorido, é um futuro colorido, não é cinza, não é clean. Mas eu acho que o 3% é muito particular e isso é muito legal, porque, primeiro, por ser brasileiro, exatamente isso, por ser brasileiro e realmente uma série que 190 países vão ver, vão gostar, a gente espera muito, eu acho que vão gostar mesmo, mas que é uma série que é muito brasileira, porque é falada na nossa língua, isso é incrível, tem a nossa cor. E eu acho que também essa coisa é uma ficção científica, mas é muito mais uma questão do ambiente, que é as relações dos personagens, a maneira como é tratada desses personagens no roteiro e na nossa excelente interpretação. Eu acho que o que você fala faz sentido porque, como é uma realidade distante, quando você coloca uma língua também distante, parece mais fácil de entender e de aceitar. Como é no português, que parece tão fácil pra gente, pode ser essa dificuldade de aceitação, de entendimento, que a gente tá falando de um futuro distante. Mas eu acho que pra gente, ao fazer... Mas você fala que te soa... Isso, um pouco... Estranho, talvez falta de costume. Dois mundos diferentes, no próprio roteiro, né? O mar alto e o mundo do lado de cá. O lado de cá. Então, assim, esses dois mundos... Eu acho que no próprio texto já tá lá de um jeito diferente. Ele vai te levando a se aproximar desse outro. Eu não sei, eu acho que pra mim era um desafio como falar esse texto desse cara, que é do do mar alto total. Mas o texto não propõe coisas também tão distantes assim? Não, pelo contrário. Ele trata de um vocabulário muito urbano real nosso. É. As situações ali, elas se apresentam de uma maneira... Mas o texto do mar alto é mais fundamentalista, né? Sim. Ele é mais técnico, digamos assim. Ele é bem mais técnico. Eu acho que isso também, pra mim, era um desafio, assim, falar tecnicamente. Eu fiz muitos personagens com outra prosódia, né? Então, como trazer, como isso ser natural e, ao mesmo tempo, ser daquele mundo, né? No futuro a gente vai ficar rico? A gente não sabe. Talvez não. Vamos torcer. Vamos torcer, mas a gente é o país do futuro há anos, né? Então, talvez o nosso estado futuro seja sempre esse. Nunca chegaremos lá. Então, nesse sentido, a série respeita isso. É um país em desenvolvimento pobre no futuro. Então, as coisas são meio toscas, assim, sacou? Nesse lugar, eu acho que traz mais proximidade. Eu acho que, quando a gente olha um produto internacional, falando de ficção científica, com a linguagem americana de ser, a gente vê uma distância e acho que fica... Aqui fica tão próximo, eu acho. E eu não acho isso ruim. Eu acho que rola aquele reconhecimento, sabe? E o mais legal, que é uma proposta, assim, uma linguagem brasileira pro mundo. Então, trazer isso e falar assim, olha, a produção audiovisual brasileira, com a nossa linguagem, com o nosso jeito de ser, todo mundo pode se identificar, sabe? Uma última temporada, que é muito rápida. A próxima temporada, vocês estão dentro? A gente tá louco pra saber aí. Eu sinceramente não sei de próxima temporada. Eu também não. Tá, droga. É, é. É, eu tô, mas não sei se é Netflix. Muito preparado e quero muito uma segunda temporada. Eu também, ó. Eu tô aqui na torcida desde o primeiro dia que eu passei. Eu falei, tem que ter uma segunda temporada. Mas a gente não sabe, mas eu adoraria que tivesse. Sim. A resposta é que sim, queremos. Queremos, mas não sabemos de absolutamente nada. É isso, obrigado. Valeu. A gente que agradece. Nerd nem tão rabugento. Não, não. Nada rabugento. Na verdade, rabugento é que eu, no conceito, nerd rabugento, é que eu sou exigente. Eu quero um bom produto, receber um bom produto. Isso é bom. Então, somos todos rabugentos. Obrigado, então. Tá bom. Prazer. Prazer. Obrigada, viu? Tchau. 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 Tchau.